E aí galera, como vocês estão? Eu sou o Vinícius e hoje gente, eu vim reagir a mais um vídeo pra vocês, tá ligado? Submissa, inspirado em Missa, Death Note, produção Sidney Scar, você tem que ter MHzinho novamente, tá ligado? Todo flowzinho diferente, MH, você é incrível, espero que você um dia veja meu canal, sou muito teu fã irmão Gente, se inscreve no canal, vamos bater mais de 2k esse mês, estamos crescendo rápido gente Tá muito bom, vocês estão interagindo muito comigo, eu agradeço no fundo do meu coração, vocês estão realizando meu sonho, beleza? Juntos vamos além, tá ligado? E é isso mano, sem mais delongas, vamos rapidão aqui, porque já está tarde Tá tarde, quase uma hora da manhã gente, gravando vídeo uma hora da manhã Ai meu Deus E é isso, vamos botar aqui Death Note nos melhores animes que eu já vi Ele que foi que me entrou no mundo do anime, tá ligado? Que me fez começar a ver anime, foi Death Note mano, Death Note é muito foda velho Eu conheço a história, tá? Antes que vocês me matem, porque vocês sempre me julgam porque eu não conheço os animes, tá? Acho bem ridículo a parte de vocês Nossa, olha a luz, olha a luz Olha a voz, olha a voz irmão O que que é esse texto aqui? Mano, olha isso velho Musa, Amani, Monalisa, Mega Maluca, Minha Misa, Amo Só Mano, o MHRap tem umas trocas de palavras que é bizarro mano, é bizarro, é bizarro Meu Deus velho É, você é um lixo Mano, o MHRap é muito bizarro a vibe que ele dá nas músicas, mano, meu Deus do céu Cara, não parece, não parece que é rap de anime, mano Não parece velho, não parece, parece que é tipo, tá falando Você cortar o Death Note e botar pra alguém que não, pega alguém que não gosta de rap de anime Corta só o áudio, tá ligado? E manda pro cara, eu duvido que ele vai falar que é rap de anime Ai, Kira Ai, Kira O que é isso, mano? O que é isso, mano? O que é isso, mano? Mano, essa era, velho, é mega rap, mano, é mega rap Essa música, eu acho que é, eu acho que é uma das melhores turmas, mano, na moral, que deixa mais vibe da hora Ela é bizencada pelo aqui, né? Toda vez que essa moça me rola, eu sinto um clima ruim, e a sensação não quer mais ir embora Eu nunca me sinto assim, até parece que eu vou morrer agora Tá muito bom, mano, amor, velho O que é isso, né? Meu Deus do céu, faz o que eu falei, mano Faz, faz o que eu falei Pega um cara que não gosta de rap de anime E bota ele pra assistir isso sem o vídeo Sem o vídeo, tu não fala que é de rap de anime Fala que é o MC novo que você conhece Ela sussurra meu nome, Kira Eu não sei se ela é mãe ou demônio Mas sei que ela fode minha vida Você tá louco Eu acho que essa é uma das melhores do M.H.Rap, de verdade mesmo Acho que essa é uma das melhores do M.H.Rap M.H.Rap é um cara, foca em câmera, foca Eu acho que o M.H.Rap é um dos melhores cantores da cena geek Não tem como duvidar isso, né? Tem sempre aquela corrida, né, mano? Pra mim, do Anirap, do Anigma Mas o M.H.Rap é o cara que tá muito mais tempo que os dois, eu acho, se eu não me engano Posso tá falando besteira Que eu conheço, né? Incrível essa música O cara é surpreendentemente bom, é o M.H.Rap Não decepciona nunca Gente, vou encerrar o vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado da minha reação Me segue no Instagram Vai lá no Discord Pedidos de hacks Se tem prioridade lá Inscreva-se que vocês querem que eu reage aqui embaixo E é isso, meus amores Que todos fiquem bem Tenham uma ótima semana pra vocês Todo dia, meio-dia Voltem aqui no canal Pode pá? Tchau Tchau